Olha quem está aqui, Guarulhos. Olha quem está aqui, olha quem está aqui, Guarulhos. Tudo bem? Tudo bom, Nelcinho? Quando eu fiquei sabendo que sua família é do meu bairro, eu fiquei feliz, viu? Meu pai da Vila Maria. Vila Maria, hein? Quem não conhece Vila Maria, hein? Tudo bem? Tudo bem, Nelcinho. Graças a Deus. Veio aqui prestigiar esse evento. Vim prestigiar você homenageado. Ah, é? Graças a Deus, todo mundo colaborou com a gente, com a Autoescola Casa Grande. Olha, Guarulhos, eu estava conversando com ele, eu tenho um carinho muito grande por ele. Por quê? Ele falou que sabe falar até mais, né? Até mais, até mais, até mais. Sabe falar até mais. Sou seu fã, Nelcinho. Muito obrigado pela oportunidade. E parabéns pela premiação, hein? Muito obrigado, Nelcinho. Três anos e já está dando fruto? Já, graças a Deus. Pouco tempo de trabalho, mas graças a Deus já está um fruto já imenso. Já está super reconhecido, a Autoescola Casa Grande. Graças a Deus. E eu queria ressaltar, a gente está aqui há dois anos no ar, dois anos em Guarulhos. Quase aí. E olha, Casa Grande, Autoescola Casa Grande, hein, Guarulhos? Isso aí. Está aqui o telefone, ó. Está aqui o telefone. Essa você pode confiar. Até mais. Obrigado, Nelcinho. Boa noite. Até mais. Até mais.